E aí Em cima do zagueiro, a segunda bola, Luan, queimou a bola de zil no zagueiro, acabou saindo Chega no fundo, a bola com Rafael Bilu, cabe o cruzamento na área Bom bloqueio por baixo A Copa São Paulo de Futebol Júnior, preocupação com o Maicon, ali na área A bola via... Antecipa o Alex Silvério, tira dali, manda essa bola para o campo de ataque Olha o Natan, olha o Natan, defesa parou O Jordan deu um vacilo nesse garrafão aí, Edu Ah, tava ligado, hein Trabalhando com areias, Fabrício Oia, coloca essa bola no fundo Vai chegar Carlos Augusto, cabe o cruzamento, levantamento para a área, para o Natan Ou para o Vitinho, a bola passa pelos dois Com Fabrício Oia, recebe de volta, Bilu Devolveu no Fabrício Oia, tentou de pico para cima da marcação do zagueiro O zagueiro já sai, já pressiona com muita intensidade Ferroviária é muito bem até aqui Tenta chegar o Corinthians, dá bola cruzada para a área, para o Natan Chega o Corinthians aqui pela direita, Rafael Bilu Vai no fundo, cabe o cruzamento agora Vai no um contra um, para cima do Alex Silvério O primeiro combate do Maurício, pé direito Cruzou no Vitor Dias Foi inteligente ali o Maurício, né? Porque sabe que o pé bom do Rafael Bilu é o pé canhoto Olha como ele dá o fundo, né? Entre essas duas linhas de marcação da ferroviária Então a inversão é boa Carlos Augusto chega no fundo Pegou mal Aí vem bola cruzada para a área do Diego Levantamento direto Ela saiu, passou perigosa Todo mundo esperando o levantamento, que nada Olha como o Rafinha está precisando Porque a bola praticamente não chegou no Natan Olha o Vitinho aí com o Carlos Augusto Chega no fundo Tem marcação para cima dele E que aí na hora que acabou o jogo Essa provocação levou a ele tomar várias naranjadas A torcida não perdoou Olha o Corinthians chegando A bola tocada acabou saindo naquela dividida Ficou na bronca Ali o Michael Olha o William como vai ali para cima do Michael Falhou a comunicação Aí vem a ferroviária na velocidade No contra-ataque Luiz Henrique Vai para cima da marcação do João Vitor Luiz Henrique, pé direito Bateu, bateu em cima do Ronald Briga pela segunda bola Arbitragem pega Falta e é perigosa demais para a ferroviária Perigosa demais Contra o gol do Diego Falta para a Ferrinha Buscando o segundo gol na partida Partiu o Rafinha No travessão Não entrou Diego não entrou Olha como passa Acabou perdendo a posição Foi mais uma tentativa do Coelho Saiu o goleiro Ficou no meio do caminho Tenta na trada da área Luiz Henrique Marcou a bola Nessa saída do Diego E eu confesso Que foi uma saída E que vai buscar o gol de empate Samuel e o Bilu Rafael Bilu Para cima do Maicon Já ganhou Cruzou para a boca do gol Luan Antes que a bola chegasse Todos Seguindo, curtindo Compartilhando A hashtag Copinha na ESPN Olha o Rafinha Olha a ferroviária No fundo Luan Cabe o cruzamento Espalmou o goleiro Para fora Perde a chance Do gol O Clayson Depois do Diego Espalmar A bola caiu para o pé direito E pode fazer falta no final Olha como o Diego Espalma para frente Deve ser pelo cansaço Aí do Bilu Olha o Carlos Henrique Chega no fundo Toma o cruzamento Para o Bilu Defendeu Vitor Dias Inversão de jogo Lá do outro lado Posição normal do Ramonzinho Bateu a carteira Pé ganhoto Defendeu Outra vez Vitor Dias Para tentar o gol de empate E ficar com o título da chave Olha o Samuel Bate para o gol 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 Do Corinthians Bateu Bateu